Ok, muito boa tarde, moçambicanos e moçambicanas. Antes de mais, eu queria fazer uma grande reverência àquele que tem todo o poder nos céus, todo o poder na terra e todo o poder embaixo da terra, que é um Deus maravilhoso, que tem feito coisas magníficas para Moçambique e há muita luz para o nosso país. A segunda, eu chamo-me Venâncio Mondiano, sou candidato às eleições presidenciais de 2024, cuja votação foi justamente ontem, dia 9 de outubro de 2024. Bom, muito se disse em relação a estas eleições e hoje eu venho aqui para partilhar algumas questões com o povo, não só os que acreditaram em mim, os que acreditaram no meu projeto, mas também aos que não acreditaram em mim e aos que ainda não acreditam em mim também, se calhar para esses a minha maior vênia e a minha maior gratidão, porque ao ponto em que nós chegamos, chegamos porque tivemos quem nos criticasse, tivemos que fosse opositor ao nosso projeto. E isso nos faz que a gente se supere, que a gente passe a barreira do nosso conformismo, não é? Bom, o que nós temos aqui na cidade de Maputo? Ocorreram as eleições, até este momento que eu falo, infelizmente, até as sete horas da manhã de hoje, 99,9% das cerca de pouco mais de 25 mil mesas de voto em Moçambique, não tinham os editais afixados, digamos, nos lugares de estilo, junto às assembleias de voto. Houve impedimentos para isso, mas agora já começamos a fazer alguma recolha de editais e ontem mostramos o nosso centro de contagem paralela, que estamos mais ou menos a cerca de 20% a 25% de processamento e disto que foi processado até este momento, nós temos como tendência de voto de 65% para Venâncio Mulhane e 60% para o Partido Podemos, ainda com 20% de processamento de mesas. O que isto quer dizer? Isto quer dizer, claramente, até o que foi contabilizado neste momento, eu, Venâncio Mulhane, sou a preferência e o justo vencedor para a presidência da República de Moçambique e o Partido Podemos é o partido com maioria parlamentar para o poder ou para as eleições legislativas. Isto é um ponto assente e gostaríamos de reafirmar que estamos agora a fazer uma declaração pública de vitória em face das atas e dos editais originais, verdadeiros, que chegaram a nós. Portanto, a vitória esmagadora, convincente, inequívoca de Venâncio Mulhane para a presidência da República e do Partido Podemos para a bancada maioritária no próximo Parlamento, na próxima legislatura. O que é que nós tivemos logo após a votação? Mas antes de termos ido à votação, eu gostava de partilhar algo que não é novo. O Partido Podemos, como toda a gente sabe, o que antecede o processo da votação ou a etapa da votação é a credenciação dos delegados de candidatura que, de uma forma mais geral, é chamado de fiscais, os que fiscalizam o processo. A credenciação dos delegados de candidatura do Partido Podemos teve alguns percalços, alguns problemas. E um dos problemas que teve é, neste momento, na cidade de Maputo, aquilo que é o segundo maior distrito da cidade de Maputo, que é o distrito de Campo Uquan. Neste distrito, o mandatário do Partido Podemos, logo depois de ter recebido as credenciais, mais de 300 credenciais, para que fosse entregue aos que iam fiscalizar o processo no dia 9, o mandatário do Partido Podemos foi assaltado, agredido brutalmente, fisicamente agredido, e lhe foi arrancado as credenciais que ele trazia na mão, incluindo a credencial do próprio mandatário. Foi contactado aos órgãos eleitorais, com base no auto de polícia, portanto, foi feita uma comunicação à polícia sobre a agressão física e o assalto que o mandatário de Campo Uquana sofreu, pura e simplesmente, os órgãos eleitorais, sobretudo, a presidente da Comissão de Eleições da cidade de Maputo, Ana Xemã, ela pura e simplesmente rejeitou, ela não quis voltar a emitir novas credenciais para que o Podemos pudesse fiscalizar este distrito de Campo Uquana. No distrito de Canfumo, que é o distrito, digamos assim, que é onde se encontram praticamente todas as instituições públicas, o distrito de Canfumo foi credenciado apenas cerca de metade da lista dos membros do Podemos que o partido submeteu para a credenciação. Este é o primeiro ponto. Portanto, já o partido do Podemos avança para essas eleições com uma clara sabotagem feita pelos órgãos eleitorais para que o partido do Podemos não tivesse capacidade integral de fiscalizar. Mas mesmo assim fizemos-nos ao terreno e a votação correu, digamos, sem muitos sobressaltos e o problema começa logo a seguir. Quando inicia a contagem de votos, o chamado apuramento parcial ou apuramento preliminar, alguns chamam assim, que é aquilo que se faz a nível das mesas, a tendência de votação era claramente favorável ao partido do Podemos e a venância humaniliana. Com cerca de 65 a 70% de voto favorável à venância humaniliana e ao partido do Podemos. Quando isso acontece, aí começam os truques, as manobras para impedir e para adulterar a vontade popular. A primeira coisa que aconteceu foi exatamente em várias mesas de votação interromper a contagem. Na cidade de Maputo, na cidade da Matola, em Neassa, em Ampula, em Tete, em todo o país, repentinamente foi interrompida a contagem. Em várias cidades, em vários distritos, foi feito aquilo que é o truque clássico que é o corte de energia para que pura, simplesmente, a contagem dos votos fosse interrompida porque sabiam que Podemos e Venâncio e Molhan estavam de forma clara à frente de todos os outros candidatos. Portanto, esta foi uma das questões que foi feita. Só para dar alguns exemplos muito concretos, para não falarmos assim de forma vaga e abstrata, na cidade de Maputo, na EPCC de 7 de setembro, um dos presidentes da mesa, mesa número 2, é o presidente da mesa, quando se apercebeu que o Podemos e o Venâncio e o Molhan estavam na frente, pura e simplesmente interrompeu a contagem e colocou mais de 200 boletins de voto escondidos para não serem contabilizados. Os delegados de candidatura anunciaram isto à polícia, pediram à polícia que era para deter o presidente da mesa em 7 de setembro, o presidente pura e simplesmente foi ajudado pelo polícia para escapulir. Até o momento em que eu vos falo, na EPCC de setembro, mesa número 2, ainda não foi feita, digamos, a ata e o edital correspondente àquela contagem, porque o presidente da mesa pura e simplesmente fugiu e o processo ficou interrompido. Ainda fizemos contactos esta manhã com a imprensa, que era para lhe acompanhar, eu acredito que neste momento devem estar a fazer uma reportagem sobre esta matéria. outra questão na escola onde eu votei, que é a escola primária completa de 25 de setembro, na mesa de votação estava lá a inspetora de atividades econômicas, a doutora Rita, que toda a gente sabe que existe uma deliberação muito clara da própria CNE que foi emitida, que titulares de órgãos públicos não podem, não devem fazer parte dos membros das mesas de voto e ela é titular de um órgão muito destacado em Moçambique, ela não podia fazê-lo, também a lei de probidade não lhe permite fazer aquele papel. Esta senhora esteve lá, portanto, esta ousadia de fazer isto em público, esta impunidade incrível. Esta questão, já tinha falado que fomos às eleições com o distrito Cambucana em na cidade de Maputo sem credenciais para o Podemos. Mesmo assim, sem os fiscais do Podemos, mas estavam lá fiscais dos partidos da oposição, Venâncio Molhan e Podemos estavam claramente à frente com mais de 60% de votos mesmo não tendo delegados de candidatura neste distrito. Aqui vou fazer um destaque. Quando isto aconteceu, houve interrupção da contagem, algumas mesas já tinham os editais, mas os presidentes das mesas rejeitaram assinar os editais e ficaram com os editais retidos em suas mãos. O diretor do STAI ao nível do distrito Cambucano, que chama-se Rodrigues Dambu, Rodrigues Dambu, curiosamente, presidente do Conselho Cristão de Moçambique, ele liderou a sua equipe para passar mesa em mesa a arrancar os editais e as atas que já indicavam vitória clara para Venâncio e para o Podemos. Este senhor, curiosamente, é uma pessoa supostamente dedicada à obra de Deus, mas vejam lá o trabalho diabólico que este senhor estava a fazer e fez durante a noite toda. Outra questão também foi ainda no distrito de Cambucano, sobretudo no EPC de Guava, escola completa de Guava, onde dois maíndras com o pessoal das Forças de Defesa e Segurança, creímos nós que são do CERNIC e do SIS, porque vinham a civil, ameaçaram com uma arma, apontando na cabeça um dos nossos delegados de candidatura, de nome Armando Bule, foi ameaçado com uma arma de fogo, teve que abandonar, e estes homens das Forças de Defesa e Segurança entraram e fizeram troca de urnas, como se não bastasse, ainda no distrito de Cambucano, onde nós não tínhamos fiscais, onde não tínhamos delegados de candidatura, mas estávamos claramente muito avançados na contagem, foram para lá vários blindados da polícia ante motim e dispararam gás lacrimogênio em várias salas, retiraram de lá urnas, trocaram urnas, portanto, a própria polícia foi usada para trocar urnas, para adulterar resultados, para criar desordem e para violar a própria lei. Portanto, aqui só alguns exemplos só da cidade de Maputo para termos uma ideia do que está a acontecer ou do que aconteceu. Nós tivemos em Sofala, em Buse, inclusivamente, uma senhora já de idade que reivindicava que queria o seu edital, queria a ata e foi baleada, já tivemos um baleamento em Buse. Foram encontrados vários distritos os chamados os boletins pré-votados, por exemplo, em Sofala, tivemos vários casos em Caia, portanto, pessoas que foram detidas pela polícia, em Nampula foram vários distritos em que isso aconteceu, também foram detidos, incluído até presidentes de mesa, em Tete, nós também tivemos casos graves, inclusivamente, em Moatize, esta manhã estava a haver um tiroteio entre a polícia e a população, porque a população exigia que os órgãos eleitorais, os presidentes, assinassem as atas e entregassem as atas aos delegados de candidatura, a polícia foi para lá justamente para defender o infrator e neste momento não tenho certeza, mas antes de eu vir ao estúdio, ainda estavam de ocorrer tiroteios com a própria população e a polícia. Na Zambésia, mas isto também não é só na Zambésia, mas a Zambésia foi campeã na expulsão de delegados de candidatura nas mesas de voto que estavam a controlar, foram expulsos, muitos deles foram detidos e é realmente uma grande vergonha. Enchimento de urnas, várias tentativas, nas redes sociais nós temos vários exemplos desses, pessoas foram flagradas a fazer isso e todos os casos de enchimento de urnas para o Partido Frelimo e não para qualquer outro partido. Em Imbane ainda foram detidos sete membros das mesas de voto que estavam a encher urnas a favor do Partido Frelimo. Várias viaturas do STAI que estiveram a procurar vários distritos, várias mesas de voto com os chamados supervisores, cuja missão deles era recolher editais verdadeiros para depois emitir editais falsos. Portanto, meus irmãos moçambicanos e moçambicanas, este é um resumo daquilo que foi o conjunto de irregularidades que ainda estão a decorrer. Atenção, neste momento que eu estou a fazer esta comunicação, estas irregularidades ainda decorrem, ainda estão a decorrer. Portanto, é por isso que até esta altura editais que foram entregues aos delegados de candidatura estão a cerca de 20%, 30% porque está-se a adulterar editais. Muitos presidentes das mesas abandonavam as mesas, colocavam-se em fuga. Portanto, esta é a realidade que nós temos. Mas, não restam dúvidas, só para concluir, que Venâncio Molhan e o Podemos são os justos vencedores das eleições gerais, provinciais e legislativas do ano 2024. Isto que não haja dúvidas, isto que não haja nenhuma espécie de equívoco que essas eleições foram claramente ganhas pelo Podemos e pelo Venâncio Molhan. Bom, meus irmãos, agora, naturalmente, que muita gente deve estar aí a perguntar, ah, agora o que se segue? Bom, o que se segue, isso é muito interessante. O que segue, primeiro, é esta afirmação que estamos a fazer clara. Ganhamos as eleições, somos os justos vencedores. Outra afirmação clara que vamos fazer, sendo vencedores destas eleições, nós estamos nos a preparar para em 2025 assumirmos o governo da República do Moçambique. Neste momento que vos falo, já constituímos uma comissão que chamamos CTG, que é a Comissão de Transição Governativa. Portanto, já temos esta comissão criada em que vai, a partir de janeiro de 2025, ter acesso aos vários ministérios, às várias unidades orgânicas do governo para se enterarem sobre os dossiês deste governo, sobre, digamos assim, os processos, a legislação, os pendentes e as chaves, naturalmente, de todas estas instituições. Quero isto deixar de forma clara que nós já temos uma comissão de transição governativa instalada, porque não estamos comendo nem da força bruta da polícia que é manipulada, instrumentalizada, contra a sua própria vontade. e quero aqui deixar uma coisa muito clara. Nós não temos problemas nenhuns com a polícia. É verdade que a polícia foi usada, mas é exatamente isso. A polícia está sendo instrumentalizada, está sendo usada, até posso dizer, está sendo abusada, porque são oficiais da polícia, ligados a interesses obscuros do Partido de Fralim, que é o regime que destruiu este país durante os 50 anos, que instrumentalizam, que instrumentalizam as polícias para cumprir ordens ilegais, ilegítimas, anticonstitucionais e contra o povo, contra o interesse público. Portanto, neste momento, nós continuamos a acreditar que o comum àqueles, há muitos polícias que amam esta pátria, há muitos polícias que têm comprometimento patriótico com esta terra, com esta nação. E são estes polícias são estas forças de vez e de segurança, são estes serviços de inteligência que nós contamos com eles, ou falo diretamente, nós contamos convosco para as próximas etapas. Porque declarando agora que nós temos uma comissão de transição governativa, logicamente, que o regime ilegal, o regime ilegítimo, o regime de roubo que está instalado da Fralim vai resistir e vai querer usar a força, vai querer usar a força policial, a força bruta para violentar o povo. Então, nós contamos com as forças de defesa e segurança, nós contamos com a polícia da República de Moçambique, nós contamos com os serviços de inteligência para que não acatem ordens ilegais, não acatem. O vosso juramento é juramento pela Constituição, é juramento pela lei, é juramento pela pátria. Então, temos uma ocasião aqui, forças de defesa e segurança para mostrarem de uma vez por todas o amor que vocês têm com esta pátria. É o amor com a pátria e não o amor por um partido. Porque nós sabemos agora que é um partido que quer manipular as forças de defesa e segurança para agredir o povo, para violar a Constituição, para violar as leis, para se manter no poder com base na força. Então, nossos irmãos das forças defesa e segurança é momento de baixar os canos para baixo quando receberem ordens ilegais porque este é o momento do povo tomar o poder e o povo vai tomar o poder. E nós contamos que vocês se posicionem de acordo com a vontade do povo. Isto não é novo. No Malaua tivemos um exemplo desses. Houve um regime ilegal que quis tomar o poder à força no Malaua. Os militares, os polícias, os agentes da inteligência se juntaram ao povo e marcharam com o povo. É este apelo que eu faço para vocês que nós queremos um país normal, nós defendemos a despartidarização do Estado. Isto é, as forças de defesa e segurança são forças republicanas, imparciais, que servem ao Estado e não servem a partidos, que servem à nação e que não servem a interesses particulares. Então, coloquem-se do lado do interesse público, coloquem-se do lado da lei, coloquem-se do lado da Constituição, coloquem-se do lado do povo, que é a máxima expressão da soberania do nosso país. Então, eu conto com as forças de defesa e segurança para desobedecer em absoluto todas as ordens partidárias e legais que forem para que vocês se posicionem contra o vosso próprio povo. Também, gostava de dizer aos atuais funcionários públicos, nós entendemos que o problema da função pública foi um problema de má gestão. Temos muito bons funcionários públicos, temos muita gente com experiência na função pública e queremos trabalhar com todos eles. Queremos trabalhar com todos os funcionários públicos que têm experiência, que já dedicaram muito a este país e queremos que trabalhem sem serem molestados, queremos que trabalhem sem serem ameaçados, queremos que trabalhem sem precisar mostrar o cartão de qualquer partido. vocês trabalhem de acordo com a vossa experiência, com as vossas qualificações, com a vossa integridade e com o vosso comprometimento com este país e queremos manter todos os funcionários públicos e pelo contrário, queremos qualificar cada vez mais os funcionários públicos, queremos melhorar as condições de salário, as condições de trabalho e a dignificação dos funcionários públicos e com um olhar muito especial para os reformados da função pública que este também nós queremos dar maior dignidade do que é dada hoje. Portanto, tudo o que estamos aqui a dizer é que queremos trabalhar convosco, estamos a querer, vamos constituir um governo para trabalhar com os atuais funcionários que estão a dar a sua vida para esta pátria, queremos muita tranquilidade. Eu aproveito também esta ocasião para dizer ao Exército, ao Exército, nós sabemos que temos um problema agora muito grave em Cabo Delgado, esta luta contra o terrorismo, e que sabemos que boa parte do nosso Exército neste momento está passando situações tristes, não tem botas, não tem armamento, não tem afardamento, os seus subsídios são desviados, sabemos disso, mais de três meses de subsídios desviados por causa de campanha de um certo partido, portanto, são usados, são abusados para uma guerra que a gente sabe que a clareza ainda está por ser desvendada. E sabemos quais são os mentores desta guerra, são exatamente as mesmas pessoas que hoje adulteram resultados, querem se manter no poder à força e usam essas forças de defesa e segurança filhos, netos, que vão morrer no teatro de guerra por causa de interesses particulares diretamente das mesmas pessoas que querem se manter no poder. Neste momento também queremos uma palavra muito especial aos empresários em Moçambique. Nós queremos uma estabilização do nosso país, nós sabemos que não há nenhum país que possa desenvolver sem agentes económicos, não há nenhum país que possa desenvolver sem empresas, sem empreendimentos, sem dinamização da economia. Quem faz são os empresários. Portanto, queremos que estes empresários fiquem tranquilos, queremos trabalhar com todos eles, pelo contrário, trazemos aqui uma promessa e a nossa promessa é que nós temos medidas concretas para os três grandes problemas que os empresários têm. Primeiro, é o problema da capitalização, isto é, acesso ao crédito, fundos, para que possam crescer os seus negócios, possam financiar as suas iniciativas. Segundo, nós sabemos que outro grande problema que os empresários têm, tem a ver com a sua capacitação no contexto concorrencial de Moçambique, da região e do mundo. temos medidas muito concretas para reforçar os nossos empresários nessa matéria. O terceiro problema são os chamados custos de transação. Portanto, o conjunto de custos operacionais que os empresários têm são extremamente pesados, temos medidas muito concretas sobre isso que ao longo da campanha nós apresentamos e queremos tranquilidade, é isso que nós queremos trazer para termos um empresariado muito forte, que sabemos que um empresariado muito forte são mais impostos que o governo vai receber, é maior capacidade do governo poder também financiar investimento público e infraestruturas na saúde, na educação, na dignificação dos seus funcionários. Portanto, nós queremos trabalhar com todos os empresários que até este momento têm dinamizado a economia moçambicana. A única coisa que vamos dizer também é matéria de segurança. Já apresentámos aqui os nossos empresários são chantageados com os chamados 5%, 10%, agora com raptos, com sequestros. Nós já falámos raptos e sequestros, já mostramos qual é a nossa visão sobre isso. Vamos convidar a Interpol a trabalhar connosco, vamos convidar uma série de países que têm capacidade técnica, países muito bem qualificados a lidar com raptos e sequestros que querem ajudar o Moçambique, mas Moçambique até hoje tem rejeitado essa ajuda porque estes ladrões de votos, estes que adotaram resultados, são os patrões dos raptos e dos sequestros. Nós dissemos que temos solução para os raptos e para os sequestros em um ano. Nós garantimos com essas duas grandes medidas que falamos que os raptos e sequestros em Moçambique cessem. E os empresários, queremos empresários livres, não chantageados, não perseguidos, não molestados, não sequestrados, não raptados para poderem produzir para este país e este país crescer. Nós acreditamos com as riquezas que Moçambique tem, nós podemos em cinco anos, em dez anos, tirar Moçambique dos três países mais pobres do mundo para as 50 nações mais prósperas do mundo. E isso vamos fazer com empresariado, nós vamos fazer com iniciativas juvenis, vamos fazer com projetos dos jovens, vamos fazer com as empresas chamadas startups, vamos fazer com inovação tecnológica, vamos fazer com todos aqueles que querem empreender e, digamos, colocar a economia de Moçambique mais vibrante. É possível termos um Moçambique diferente deste. Este Moçambique que nós temos hoje, meus amigos, é um pesadelo, não é isto que Deus, de forma generosa, deu-nos tantos recursos, tanta riqueza, tanta inteligência, tanto jovem com força, não é isto que Deus espera que o Moçambique aconteça e nem é isto que nós, como Moçambique, nós merecemos, merecemos muito mais e é possível fazer muito melhor do que a gente tem feito. Portanto, essas eram algumas das garantias que nós queremos deixar aqui muito claro para todos os moçambicanos que queremos trabalhar com todos, que já constituímos a Comissão de Transição Governativa que vai fazer a transição pacífica para este regime que perdeu as eleições depois de 50 anos e que tem que passar o poder para uma nova governação, como eu disse, nós vamos ter pessoas de todos os partidos. incluindo o próprio Partido Freelíbo. Há pessoas boas, há pessoas ponderadas, há pessoas sérias no Partido Freelíbo, mas que estão no meio, digamos, deste emaranhado. Vamos trabalhar com pessoas da Renão, com pessoas do MDM, com as pessoas até sem partido nenhum da sociedade civil. Temos pessoas com uma boa credibilidade pública, com uma boa imagem, pessoas muito íntegras, pessoas muito qualificadas na sociedade e que vamos fazer um governo em que não vai depender do critério partidário, vai depender do critério patriótico, da meritocracia, da capacidade e, sobretudo, o comprometimento com a sua pátria e aqueles que querem dar até a sua própria vida para que este país, no futuro, seja um país melhor. Portanto, vamos trabalhar com todos, estamos abertos a trabalhar com todos e ninguém fica com medo de perseguições, não estamos para perseguir absolutamente a ninguém. O nosso projeto é claro, todos aqueles que viveram uma economia ilícita, todos aqueles que viveram uma economia criminosa, temos um período de dois anos para regularização da sua situação. Este é um projeto que a gente já vem apresentando há muito tempo. Vamos, em dois anos, nós queremos que todos aqueles que defraudaram o Estado possam devolver tudo o que defraudaram ao Estado livremente. Feito isso, colocando estes recursos à disposição do Estado, nós estamos como moçambicanos disponíveis a perdoá-los e a trabalhar com eles daqui em diante de forma íntegra, limpa, honesta para construirmos todos o nosso Moçambique. Esta é a garantia que a gente quer dar. Portanto, meus amigos, meus irmãos, também em relação à comunidade internacional, há muitos negócios aqui de vários países, países bem destacados, alguns países que até apoiam o Orçamento do Estado, os megaprojetos, nós apresentamos a nossa proposta da revisão dos contratos, e isso não vamos abrir mão à questão das isenções fiscais, que nós queremos rever a questão das isenções fiscais, achamos que essas empresas têm que pagar mais impostos, mas não estamos para expulsar nenhuma empresa, nenhuma multinacional fique com receio do novo governo de que estamos para expulsar empresas, pelo contrário, vamos renegociar os contratos por forma que os dividendos, os impostos, beneficiam devidamente a população e não um conjunto de empresas que vivem de rendas, que vivem daquilo que chamamos de nhongas, das mesmas multinacionais, queremos eliminar as nhongas, queremos eliminar os 5, 6, 7% de empresas, de pessoas que não contribuem em nada, apenas vivem sugando, vivem como vampiros das multinacionais, queremos afastá-los para que esses impostos direcionem-se ao povo moçambicano, direcionem-se ao Fundo Soberano, que é o fundo que nós vamos usar para financiar as várias iniciativas econômicas, sociais e até porque não culturais que apresentamos ao longo dos 45 dias de manifesto. Portanto, esta é a visão que nós queríamos deixar aqui para todos estes setores da nossa sociedade e para a comunidade internacional deste governo que nós queremos constituir e vamos constituir a partir do ano 2025. Portanto, esta é a nossa aposta, esta é o nosso posicionamento e também dizer claramente uma coisa, nós estaremos do lado do povo porque o povo já disse que não está disponível há mais uma vez a aceitar resultados fraudulentos. O povo não está disponível há mais uma vez ficar cinco anos a conviver com um governo ilegítimo, ilegal, fraudulento, burlador de assassinos que cometeram crimes eleitorais ilícitos de todo o tipo. O povo nas urnas deu a sua escolha, o povo deu a sua lição e a sua sentença. Então, nós vamos estar do lado da sentença do povo, vamos defender o povo e vamos estar para onde o povo quiser. Portanto, nos próximos tempos nós estamos disponíveis para aquilo que o povo quiser fazer porque o povo já disse que não vai aceitar um governo ilegítimo. Isto nós estaremos do lado do povo moçambicano. Jovens fizeram-me uma pergunta hoje. Então, Venâncio, o que é que vamos fazer? Agora a questão já não é o Venâncio. Como dizia o Malogrado, a grande referência da resistência em África e Angola, o doutor Savimbe, ele dizia que o vosso futuro, jovens, não depende de mim, não depende de mim, é Venâncio, mas o vosso futuro depende da vossa coragem. Portanto, jovens, é momento este de nós, de fato, sermos corajosos porque, de fato, para mudar um regime de 50 anos de humilhação, 50 anos de escravidão, 50 anos de corrupção, 50 anos de roubo, 50 anos de manipulação, 50 anos de partidarização do Estado, 50 anos de desinvestimento público, 50 anos de desvio de fundos públicos, 50 anos de aumento de pobreza e não de riqueza. Hoje, Moçalique está com 21 milhões de pobres, de pessoas a viver abaixo do limite da pobreza, o investimento direto estrangeiro baixou, as exportações baixaram, a nossa moeda hoje está muito mais fraca do que há 20 anos atrás, toda a economia moçambicana está destruída, toda a sociedade moçambicana perdeu valores, o nosso nível de educação é dos piores da África e do mundo, entanto, tudo isto, meus irmãos, que isto tudo que aconteceu, para nós alterarmos isto, para uma nova etapa, para uma nova fase, exige coragem, porque quem criou tudo isto, vai fazer de tudo ao seu dispor para se manter no poder, para manter a miséria e a desgraça do povo. Então, chegou a hora, como a gente dizia, dos jovens também assumirem a sua responsabilidade, chegou a hora de os jovens serem corajosos, serem corajosos, porque o nosso caminho é irreversível, é de fato fazer a vontade do povo, executar a sentença que o povo já decretou, e essa sentença deve ser executada a partir do ano 2025. Portanto, esta era a comunicação que eu queria aqui deixar para a sociedade moçambicana, para a comunidade internacional e voltar a repisar para quem talvez entrou na live agora, Venâncio Molhano e o Podemos, resultados originais e verdadeiros, estão a liderar a contagem paralela com acima de 65% de votos. E isso, nós vamos saber honrar o voto do povo, não podemos trocar, não podemos trair o nosso povo, dê uma sentença e nós vamos levar isso até as últimas consequências e estamos disponíveis para isso ser feito. Portanto, meus irmãos, meus pais, minhas irmãs, povo moçambicano, assim foi a nossa comunicação sobre o estágio atual do processo eleitoral, da contagem paralela, dos resultados eleitorais, que neste momento está a criar um grande debate a nível nacional e internacional. Portanto, meus agradecimentos por terem se juntado a nós. Um forte abraço para todos e até já. Até já. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. Amém. Amém.